Palavra falada. Esse é um projeto da revista Pitada de Sal. Nossa proposta é a leitura da Palavra de Deus com apenas um diferencial. Nós pontuamos algumas questões, repetimos alguns versículos que entendemos ser importantes para a maior compreensão da Palavra. Não são mensagens, são breves comentários, dentro do texto e do contexto bíblico. Esperamos que esse momento de audição lhe seja agradável. Se possível, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Jesus abençoe sua vida. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram dos discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânio estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, O mestre chegou e te chamo. Ela, ouvindo isso, levantou-se de prece e foi ter com ele, Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, Mas permanecia onde Marta se afistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, Vendo-a levantar-se, depressa e sair, Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, Ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, Agitou-se no espírito e comoveu-se, E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vê de quanto o amava, Mas alguns objetaram. Não podia ele que abria os olhos ao cego fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, Tirai a pedra. Disse Limar, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Então respondeu-lhe Jesus, Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Aquele que crê na palavra de Jesus, naquilo que ele disse, verá a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, Desataio e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram-se negros e disseram, O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam despertos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse, Por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixai-a, que ela aguarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, que muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito, Não temas, filhas de Sião. Eis que o teu rei, aí vem, montado em um filho de jumento. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida, da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio a voz do céu. Eu já o glorifiquei. E ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Aleluia! E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Glória a Deus! Então explicou Jesus, Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizestu se é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis Filho da Luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, que Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam. para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos entre as autoridades creram, mas não queriam perder o poder, o estátua, não queriam ser expulsos da sinagoga. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo.